Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Dicas da Cláudia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas sacolas de produtos, uma da Cacau Show e uma do Boticário. Foram dois pedidos bem pequenos que eu passei. Eu não vou falar no vídeo sobre preços, isso vocês podem estar pesquisando aí e para estar comprando, tá bem? Porque eu não vou falar sobre preço, primeiro porque as minhas clientes vão ver os preços lá no meu Instagram então eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, para você estar conferindo os preços lá no Instagram, tá bem? Que assim aí eu coloco a foto certinho com o preço. Outra coisa que eu não vou colocar o preço também porque eu também não lembro porque quem fez essa compra da Cacau Show para mim foi a minha irmã que ela mora na cidade onde tem a loja então a gente precisa ir lá retirar os produtos, então foi ela que comprou para mim e eu não vou lembrar os preços de cada coisa, tá? Mas depois vocês podem estar conferindo lá no meu Instagram. E do Boticário também é um pedido bem pequenininho é mais com produtos masculinos, uns 5, 6 produtos só, é bem pouquinho mesmo porque também o Boticário eu preciso retirar na loja, então como eu estou longe da loja quem retira para mim é a minha irmã e esse pedido do Boticário na verdade eu passei ele porque já fazia dois ou três ciclos que eu não passava então eu passei para não estar perdendo o meu cadastro então vamos conferir o vídeo Show que vieram aqui veio 4 barrinhas desta zero açúcar veio também mais 5 barrinhas, essas barrinhas aqui elas são de 20 gramas então veio essa daqui que é mesclado, chocolate branco com chocolate ao leite veio também essa barrinha aqui crocante, castanha de caju ao leite aqui teve bastante aceitação essas barrinhas aqui veio a castanha de caju mais uma aqui também vieram algumas trufas essa daqui é de 30 gramas veio a de coco morango maracujá a tradicional mais uma aqui de maracujá esta também é mesclado chocolate branco com chocolate ao leite mais uma tradicional aqui mais uma de morango mais uma mesclada e algodão doce então o total foram duas quatro seis oito dez trufas da grande trufa não teve muita saída aqui então eu pedi essas dez aqui para estar montando alguns kitzinhos aí com caneca aqui também vieram as barrinhas de 100 gramas veio essa daqui da capricho brigadeiro aqui ó também esqueci de falar veio lá creme essa também é mesclada branca com chocolate ao leite castanha de caju lembrando que os preços vão estar tudo lá no instagram tá então quem quiser conferir os preços é pode estar conferindo lá no meu instagram que eu vou deixar o link aqui para vocês aqui também veio outra lá creme chocolate ao leite e veio uma zero lactose lá creme também de 100 gramas ainda que também veio mais essa caixinha aqui do miau zero lactose para as crianças aí eu pedi esses porque teve clientes que me pediram para os filhos que é intolerante a lactose né então eu pedi esses dois ali aqui também pedi dois petite dele que também teve uma boa aceitação aqui vem assim com seis bombom pedi dois e pedi dois dessa caixinha aqui de bombom clássicos surtidos que aqui também teve uma boa aceitação então essa vez eu pedi duas dessas aqui e pedi também um panetônico um panetônico um panetônico clássico trufado esse daqui na verdade eu pedi para mim mas se alguma cliente já quiser para provar eu vou estar vendendo aí né mas eu pedi para mim para para estar fazendo a divulgação aí para estar pegando por pedido porque como é longe para buscar né então já vou começar agora anotar os pedidos e mais perto do natal eu vou buscar ou a minha irmã traz para mim então esse é o pedido da cacau show não é um pedido muito grande completou para só um pouquinho aí do do pedido mínimo que é 150 reais e esses eu peguei para a pronta entrega com cacau show eu estou trabalhando com produtos a pronta entrega e só mesmo os pedidos panetônico e chocotone eu vou estar trazendo por encomenda e aqui agora eu vou mostrar para vocês o pedido do boticário eu já comentei com vocês que é um pedido bem pequeno aqui veio uma sacola veio apenas uma sacola eu acredito por ser um pedido pequeno que tenha vindo só uma sacola então essa é a parte de dentro veio também aqui é desodorante aerossol do malbec 2 se eu não me engano são 43 44 desodorantes do malbec malbec tradicional tem bastante saída bastante procura essas fragrâncias veio aqui também dois do lili feminino aqui do lili e masculino do malbec foi só essas duas fragrâncias que eu pedi como eu já comentei com vocês foi um pedido mesmo só para não perder o meu cadastro e são as fragrâncias que eu que tem mais procura aqui para mim então eu pedi esses daí e pedi também este perfume aqui masculino é mem galbi eu acredito que seja assim que fala se não é vocês me desculpa se não é assim que se pronuncia e veio aqui duas amostras do hidratante de babalu que eu vou provar depois para estar podendo comentar aí para as minhas clientes também sobre essa fragrância confesso que eu tô bem curiosa para provar não não comprei as a escura eu quis primeiro provar porque é uma fragrância nova né então eu não quis arriscar e esse é o pedido do boticário um pedido bem pequenininho mesmo bom pessoal então essa foi a minhas aberturas de sacola da cacau show e do boticário espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou deixar aqui o link da do meu instagram para você estar podendo ver as fotos aí que eu vou fazer depois tá e se vocês gostaram desse vídeo é curtir aqui para mim comentam se tiver alguma dúvida pode perguntar que eu vou estar respondendo vocês também e se inscrevam aqui no canal para me ajudar também aí a crescer o meu canal tá começando agora né e também eu tá podendo ajudar vocês com passando algumas dicas e tirando algumas dúvidas tá bem um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau